Tá pensando em comprar um hatch de entrada econômico e que seja bom para quase tudo, o carro certo para você é esse daqui, Fiat Argo Drive 1.0 câmbio manual, que eu vou mostrar todos os detalhes para você a partir de agora e roda a vinheta! Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixa o comentário também, caso tenha ficado com alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu te respondo. E não esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou semi-novo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para a avaliação! O Fiat Argo Drive é a segunda versão dentro das versões do Argo aqui no Brasil, modelo que já tem aqui uns bons anos de mercado. Bom, falando aqui primeiro de design, esse modelo já tem o facelift da nova versão do Argo aqui no Brasil, com novos para-choques e eu realmente confesso para mim, esse novo para-choque do Argo aqui é um crime, gostava bastante do para-choque antigo do Argo, que tinha um design diferente, esse aqui deixou a frente dele bem simples, bem simplificada. Essa versão aqui, como a versão de entrada, não tem farol de neblina, então ele tem aquele tampão ali na parte inferior. Também os faróis aqui são halógenos, não tem luz de LED nesse carro, iluminação diorna inclusive também com lâmpada halógena. Um outro detalhe aqui desse veículo é que ele não tem rodas de liga leve, são rodas de ferro de 15 polegadas com utilização de caota. Pneu 8560, pneus verdes voltados para a economia, mas nada de roda de liga leve por aqui. Fora isso, aqui a gente pode falar de detalhes visuais dele, como ele não é a versão de entrada, então a gente tem aqui retrovisores na cor do veículo, umas sanetas na cor do veículo, a gente tem essa faixinha na parte inferior aqui da porta que contorna essa parte inferior do design com o nome do Argo ali, então ele não é tão básico assim, ele quer reforçar que ele não é tão básico. E aqui nós temos também um spoiler traseiro. No mais, é o Argo que a gente já conhece, mesmo design aqui das lanternas, mesmo volume aqui de porta-malas, 300 litros, que é um espaço suficiente para você fazer uma viagem, para você levar as suas compras com um certo conforto, nada de tanto espaço assim, mas um espaço relativamente bom. Falando aqui do interior, vou começar pelo acabamento aqui da porta, inteiro em plástico, as versões mais antigas, elas tinham um revestimento em tecido aqui, agora a gente percebe que esse plástico aqui é de qualidade bem ruim, tem até bastante arranhados aqui presentes, mas porta inteira em plástico. O banco nessa versão aqui, inteira em tecido, nenhum enxerto de couro, mas o banco em si tem um bom conforto, uma boa anatomia e tem regulagem de altura. A gente tem já o tradicional painel de instrumentos do Fiat Argo, que tem as informações ali de velocidade, tem informação de trip A, trip B, e aqui é um marcador de economia, autonomia ali, informação de pressão de pneus, tantas outras informações aqui em teorímetro, temperatura de motor, tempo de revisão, tensão de bateria, informação aqui do sistema de áudio e algumas mensagens e configurações do veículo e da tela. Uma telinha pequena, mas com o número de informações que você precisa, fora aqui na lateral o marcador de RPM e na outra lateral o marcador de quilometragem. Esse veículo aqui, ele tem regulagem de altura do volante, então a gente consegue mexer aqui a altura, mas a gente não tem a profundidade. Então a gente consegue regular aqui só a altura, mas como a gente consegue achar uma posição boa de dirigir, não faz tanto problema. A gente tem aqui as alavancas dele já tradicionais, aqui na frente os botões que tem o controle aqui do computador de bordo, botão para atender e desligar uma ligação, temos também aqui atrás, que já não é não visível, temos um botão aqui atrás que a gente faz acionamento por esses dedos para trocar de música ou de estação de rádio e do lado de cá a gente tem o botão para poder mexer no volume. Para falar em volume e estação de rádio, a gente tem a central multimídia aqui e o Connect de 7 polegadas, a primeira central multimídia que saiu no Argo e apesar de bem pequenininha aqui quando a gente faz a reprodução, eu gosto bastante dessa central multimídia porque ela tem uma boa resolução, tem uma boa funcionalidade, não tem tanto delay e eu gosto do funcionamento dela. Mas aqui abaixo a gente tem as informações e os controles do ar-condicionado analógico desse carro, saída USB do tipo comum e uma saída auxiliar. Aqui nós temos um porta-copo com diferença de tamanho, a alavanca de câmbio desse carro, que para mim tem um engate muito melhor do que dos antigos carros da Fiat. não é, não chega a ser um câmbio Volkswagen, mas a gente consegue trocar de marchas aqui de maneira tranquila. Já aqui no espaço traseiro, ele é muito bom para quem vem aqui atrás, o banco está regulado na minha posição de dirigir, então eu consigo ter aqui, palmo bem aberto em relação ao banco da frente, então eu consigo mexer minhas pernas de maneira confortável, tem o túnel central que é relativamente alto, mas ele consegue comportar até dois passageiros aqui atrás, um terceiro um pouquinho mais apertado por causa do túnel. De probleminha aqui atrás é que a gente tem a maçaneta para poder abrir os vidros, então não é tão confortável, a gente não tem um vidro elétrico aqui, mas para quem está acostumado com carros mais populares, não vai fazer tanta diferença. Se você tem bom espaço aqui para as pernas, para a cabeça também, tem um espaço até que razoável, consigo também ficar de maneira confortável nesse carro. E agora chegou a hora tão esperada desse carro, que é mostrar como que ele se comporta no test drive, então bora lá. É a Thiago Drive, vem equipado com motor 1.0 Firefly, que rende até 75 cavalos de potência, e 10,7 kgfm de torque. É um conjunto muito bom para você utilizar na cidade, ele só deixa a desejar mesmo quando você precisa pegar um pouco mais de subida, como é esse caso aqui. Um pouco mais de subida, você precisa reduzir as marchas e aproveitar um pouco melhor essa faixa de torque, que não é tão alta, e é por isso que faz com que esse carro perca um pouco de fôlego nesse tipo de situação. Segunda marcha, acelera bastante, 4.000 giros, terceira marcha, ele vai perdendo fôlego, a rotação vai caindo, 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 e isso com o pé caulado lá na lata, está no final da aceleração. Então, esse é um carro que você tem uma capacidade de uso mais urbana, como é a característica dele mesmo, mas digamos que é um mais urbano para trechos de linha reta, trechos que você vai utilizar sem exigir tanto do motor assim, quanto numa região que tenha muita subida. Esse é um ponto positivo desse carro, no caso, em situações como essa, que agora eu vou fazer o inverso aqui do trecho, trecho com mais reta e tecidas. Aí sim, digamos que é mais uma característica que o Argo está mais preparado para enfrentar, então, ele tem um câmbio com bom engate de marchas, um câmbio bem escalonado, bem melhor do que os antigos escalonamentos dos câmbios da linha Fiat, no caso, então, torna ele um carro melhor de você dirigir, porque você não precisa ficar trocando de marcha assim o tempo todo. O problema para mim é que, como ele é um carro 1.0 de baixa potência e de torque baixo também, quando você precisa utilizar ele em saída de semáforo, sair em mobilidade, qual seja a situação, ele tem um câmbio, uma primeira marcha muito curtinha, vou mostrar para vocês aqui, isso é bom, porque faz ele vencer praticamente todo o obstáculo, isso é um ponto positivo, só que faz com que você tenha que trocar da primeira para a segunda muito rápido e com uma rotação do motor bem alta, e quando você faz essa troca da primeira para a segunda, você faz com que o carro aparentemente não esteja numa rotação adequada para fazer essa troca de marcha, e ou você dá aquela queimadinha de embreagem para poder poupar um possível tranco ou você aceita que vai dar um tranco nessa troca, vou dar um exemplo aqui, primeira marcha, 4 mil giros, isso sem deixar dar o tranco, então é um comportamento que eu não gosto tanto nos carros 1.0, não é exclusividade do Argo funcionar dessa forma, é bem comum desse tipo de veículo, mas não é uma característica que eu essencialmente gosto, quem gosta de 1.0 de câmbio curto, digamos assim, que é um prato cheio. O ponto positivo desse conjunto aqui, se ele não é dos mais rápidos, talvez ele seja um dos mais econômicos, ele permite que o Argo atinja uma média aqui na cidade, durante nossos testes, de 12,5 km por litro com gasolina, e quando eu falo nossos testes, é nesse tipo de situação, com bastante subida, em situações de trânsito pesado, então não é aquele teste que você vai ver que é só andando em linha reta, sem trânsito, e poxa, e a 15 km por litro, não, é situação de, em que você exige mais do veículo mesmo, e exigindo mais dele, ele conseguiu 12,5 km por litro, que pra mim é uma média muito boa. Um outro ponto pra poder se ressaltar desse carro aqui, é a questão da suspensão dele, ele não é, talvez nem de longe, o hatch 1.0 mais confortável, mas ele passa o que tem a melhor sensação de robustez, assim como acontecia com a suspensão do Uno, com a suspensão do Palio, é um conjunto que ele tende, tende a ser um pouco mais mole, então quando você anda em vias que são mais acidentadas, ou com imperfeições de remenda de asfalto, você vê que o carro balança bastante, mas apesar de balançar, por ter essa calibração mais mole, ele tem um conjunto dos componentes bastante robustos, e que é uma qualidade boa dos veículos da Fiat, que você vai ver que um carro da Fiat normalmente não costuma dar problema de suspensão, não é um carro que estoura a bucha de suspensão com facilidade, não é um carro que você vai trocar a bieleta sempre, claro, vai chegar uma hora que você vai ter que trocar amortecedor, isso é normal, mas você troca amortecedor, você mexe em outras peças, mas normalmente bucha de suspensão, bieleta, não são coisas que costumam estourar com facilidade, então esse para mim é um ponto positivo, que esse carro passa exatamente na mesma sensação de ter um conjunto de suspensão bastante robusto, mas talvez assim da característica de rodagem, o que precisa ter um pouco mais de cuidado, talvez um ponto de atenção, é que esse carro ele tem, falando de freios agora, no sistema de freios, ele tem discos sólidos na dianteira e tambores na traseira, discos de tambor na traseira com disco, não disputam um carro de 75 cavalos, não é o caso, o problema para mim é o disco sólido na dianteira, se você anda na cidade você não vai ter problemas, ou não tende a ter problemas, mas se você mora em região litorânea, sobe e desce serra, tem esse tipo de rotina de utilização, talvez você tenha que prestar um pouco mais de atenção na hora de comprar esse carro, por quê? Quando você tem um carro com disco de freio sólido, ele não tem a refrigeração tão eficiente como nos veículos com discos ventilados, o nome dele já diz disco ventilado, o disco ventilado ele tem micro, micro, micro não, ele tem algumas entradas de ar entre as faces do disco enquanto a roda está ali em movimento ele está entrando o ar ali ajudando a manter uma temperatura equilibrada para que aquele conjunto não superaqueça, isso é um ponto muito importante na experiência da utilização de um carro. O problema no carro que não tem disco ventilado é justamente esse, numa descida de serra, se você não for fazer a utilização do freio motor do veículo da maneira correta e for utilizar mais o freio você tende a superaquecer o conjunto superaquecer o disco e esse disco vira a empenar e disco empenado é um grande problema você vai sentir o pedal balançando vai te trazer uma insegurança na hora de dirigir o veículo e em casos muito graves esse disco pode vir a romper então esse é um ponto bastante interessante que talvez gere uma adaptação de quem está andando com esse carro se você vai usar o carro nesse tipo de situação talvez valha você prestar atenção fazer o freio motor de maneira adequada pra você não fadigar o disco coisa que é muito fácil de acontecer nesse carro aqui no mais é um carro que tem uma boa realidade no trânsito é um carro que traz uma boa economia de combustível e um conforto de rodagem dentro do que se espera e até melhor do que você tinha com outros veículos da Fiat por 86.490 você leva pra casa esse Fiat Argo Drive um carro 1.0 que anda até que relativamente bem na cidade tem um bom comportamento e um ótimo consumo de combustível eu deixaria de comprar ele se você estivesse pensando em um carro com um número de itens de série maior um carro que fosse mais completo mas aí por essa faixa de preço você teria que partir para o mercado de seminovos ousados mas e você por esse valor levaria o Argo Drive zero quilômetro ou algum modelo do mercado de seminovos ou até um concorrente desse carro deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo valeu Tchau